Eu quero falar com vocês hoje sobre uma categoria visual que eu intitulei Parque de Diversões. Antes de adentrar a questão da categoria propriamente dita, eu quero tratar, no entanto, de uma matéria de natureza procedimental. O projeto Caixa Basada, que é o mônimo do nome do canal, compõe-se de cinco livros. Esses livros foram articulados sempre com uma mesma lógica, vamos dizer assim. Trata-se de um labirinto de citações. A essas citações se somam comentários feitos por mim. É bastante incomum que eu faça texto de próprio punho e eu articulo citações, comentários com imagens. A ideia, obviamente, não é fazer um uso canônico das citações, mas, muito pelo contrário, torná-las produtivas, no sentido de que elas, compostas com os meus comentários e com as imagens, possam produzir afetações. O nome já diz, quer dizer, eu não estou propriamente preocupado ou interessado na verdade de um autor em evidenciar aquilo que ele, de fato, disse. A minha preocupação, de outra ordem, é criar um dispositivo, quase que como se fosse um caleidoscópio, que produz afetações e sensações. Nesse sentido, muito embora se valha fundamentalmente de autores de filosofia, historiadores, enfim, matéria de jornal, o livro é um objeto estético, nesse terreno que ele, de fato, se insere. Considerado, no entanto, que essas afetações têm por grande alvo produzir algum tipo de reflexão sobre o mundo em que nós habitamos. Então, do ponto de vista de procedimento, é isso. O que eu queria dizer em complemento para vocês? A questão dos parques de diversões, assim como as feiras universais, foram um objeto, em vários momentos diferentes, de Walter Benjamin em sua obra. Eu acho que ele registra aqui o primeiro momento, ou os momentos inaugurais, ali, por volta de 1860, 1870, até 1905, 1910, em que a diversão adquiriu uma escala propriamente social. Para lembrar, salvo equívoco da minha parte, havia um parque de diversões em Nova York, em Cone Island, que recebia até 60 mil pessoas. E algumas feiras universais, inclusive aquelas realizadas nos Estados Unidos, chegavam a ter para o público 100 mil, cento e tantos mil visitantes. Então, é o primeiro momento em que, de fato, a diversão adquire essa massa de gente, a massa de atrativos, uma enorme variedade de dispositivos destinados a divertir, a causar espécie. E acho que o Walter Benjamin está registrando isso, mas está registrando não de uma forma ingênua. O que me parece, no final das contas, ao ler e reler a obra dele, é que ele está sugerindo uma coisa muito sutil. Ou seja, o fato de que o parque de diversão, que a princípio aparece como um lugar fechado em si mesmo, ao qual as pessoas vão para se divertirem, por suposto, ele acaba se apropriando ou se transformando na própria estrutura da nossa vida comum. De tal forma que a cidade passa a ser o lugar em que a diversão, de fato, se produz enquanto tal. Ou seja, nós passamos a habitar um parque de diversões, com o objetivo, com o objeto muito claro, ou com, pelo menos, o apio de vivemos imersos na diversão. Talvez seja essa grande promessa da grande metrópole capitalista, como foi Nova York, Paris, ou como tem sido, na verdade, Londres, essa possibilidade de gozo sem ter. E isso passou a ser, de certo modo, a nossa própria experiência social mais relevante. Todos nós somos, de algum modo, caçadores de gozo. Bom, como disse para vocês, tudo aqui é a título de sugestão, não há nenhuma pretensão de dizer que isto é a verdade de uma fala, de uma locução, de um escrito de Walter Benjamin, mas eu acho que não é totalmente descabido pensar nesses tempos. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu digo para vocês, eu passo a rodar agora um slideshow, com imagem dos parques de diversão das mais variadas épocas, porque eu quero mostrar a natureza multifacetada desse lugar, vamos dizer assim, né? Ou talvez desse não lugar, é uma coisa para se pensar também. E, à medida em que apresentar o slide, eu vou ler para vocês uma citação, agora sim, de Walter Benjamin, que eu acho que está se referindo a essa questão que eu falei para vocês, ou seja, de que a cidade se transformou, ela mesma, numa enorme instalação, cujo objeto é distrair a vida daquilo que lhe é próprio, ou seja, as dificuldades, a luta, o exercício sobre si mesmo, a atividade política, as tensões, os conflitos, nós todos parecemos estar muito preocupados e inclinados a descansar. Deixo vocês comentar de show, faço a citação, e espero que a gente se encontre novamente aqui no canal para tratar uma vez mais de categorias visuais e fotografia. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Ao cansaço segue-se o sonho, e não é raro que o sonho compense a tristeza e o desânimo do dia, realizando a existência inteiramente simples e absolutamente grandiosa, que não pôde ser realizada durante o dia por falta de forças. A existência do camundongo Mickey é um desses sonhos do homem contemporâneo. É uma existência cheia de milagres, que não somente superam os milagres técnicos, como zombam deles, pois o mais extraordinário neles é que todos saem do corpo do camundongo Mickey, dos seus aliados e perseguidores, dos móveis mais cotidianos, das árvores, nuvens e lagos. A natureza e a técnica, o primitivismo e o conforto se unificam completamente. E aos olhos das pessoas, fatigadas com as complicações infinitas da vida diária, e que veem o objetivo da vida apenas com o mais remoto ponto de fuga, numa interminável perspectiva de meios, surge uma existência que se basta a si mesma, em cada episódio, do modo mais simples e mais cômodo, e na qual um automóvel não pesa mais do que um chapéu de palha, e uma fruta na árvore se arredonda como a gôndola de um balão. Música 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 Música